O evento aqui em Curitiba vai reunir amanhã rádio amadores de todo o país para celebrar o rádio amadorismo. Foi ainda criança que o hoje padre Casimiro se interessou pelo rádio. Com apenas 15 anos, ele conquistou sua primeira licença como rádio amador na Polônia, país onde nasceu. Achei muito interessante. Então, quando houve a oportunidade, eu me ingressei no clube de rádio amadores para aprender aquele op. Eu gostei muito de fazer novas amizades. Podemos dizer que o rádio amadorismo é a primeira rede social do mundo. O padre está no Brasil há 32 anos. A licença para operar aqui foi concedida pela Anatel. Desde então, ele se comunica pelas ondas do rádio com pessoas do Brasil e mundo afora. Um indicativo especial para comemorar 125 anos da primeira transmissão de voz realizada pelo padre Landel de Moura. A paróquia São Pedro e São Paulo recebe neste sábado o encontro de rádio amadores em comemoração ao Dia do Rádio Amador e aos 125 anos da primeira transmissão de voz via ondas de rádio, feita pelo padre Landel de Moura em 1899, aqui no Brasil. Primeiramente, a intenção é homenagear o padre Roberto Landel de Moura, nosso patrono do rádio amadorismo mundial, apesar de não ser reconhecido mundialmente, porém é o nosso patrono, ele que fez surgir as comunicações. E também em homenagem a nós, rádio amadores, que comemoramos agora, no dia 5 de novembro, o nosso aniversário de 100 anos de rádio amadorismo no Brasil. O Mário também é rádio amador e junto com o padre Casimiro, e realizou o evento que deve reunir 200 rádio amadores de todo o Brasil, e é aberto à comunidade em geral. A programação tem início às 9 da manhã e segue ao longo do dia.